E o presidente Jair Bolsonaro viaja daqui a pouquinho para Altamira, no Pará. Ele vai participar lá, ao lado do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, da inauguração de mais um trecho pavimentado da BR-163, que liga o Mato Grosso ao Pará. O presidente Jair Bolsonaro lembrou que a rodovia 163, inaugurada pelo então presidente Geisel, em 1976, vai se tornar o principal corredor de exportações de grãos, porque vai ligar o centro do país aos principais portos do Pará. Segundo o presidente, pelas redes sociais, em pouco tempo, 20 milhões de toneladas de grãos vão chegar aos portos do Arco Norte. Vamos ver agora os detalhes na reportagem de Daniele Popov. A BR-163 tem um total de 3.500 quilômetros e liga os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Pará. O último trecho entre Mato Grosso e Pará é que concentra os pedidos de melhorias, principalmente devido ao escoamento da produção de grãos. A pista nova fica entre os municípios de Moraes Almeida e Novo Progresso. Foram 51 quilômetros reconstruídos, mas o DENIT e o Exército fazem a manutenção de 1.300 quilômetros da BR. As reformas chegam em boa hora para essa produtora de soja, milho e arroz. Agora, a colheita é de soja, que será transportada da fazenda pela BR-163 com destino ao porto de Miritituba, no Pará. Teve situação lá de motoristas ficarem lá, caminhão com carga e tudo mais, ficarem lá até, se não me engano, 14 dias parados. Acabou que não tinha como chegar comida, água e todos também os custos que refletem no bolso do produtor. Então, assim, aquele problema que nós enfrentamos já no ano passado, esse ano, graças a Deus, não estamos enfrentando. Este caminhoneiro, há quatro anos, faz o transporte de grãos usando outro trecho da rodovia, na altura de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, que agora está totalmente reconstruído. Você consegue prever mais, fazer um plano de viagem mais programado um pouco. Já este outro caminhoneiro também comemora. Há um ano e dois meses, ele faz o trecho entre Sinop, no Mato Grosso, e Miritituba, onde a produção local de grãos é escoada pelo rio Tapajós até chegar ao Oceano Atlântico. A gente passava mais ou menos um dia inteiro para conseguir chegar até a cidade de Moraes de Almeidas, que é basicamente 85 quilômetros de distância de novo progresso, né? Era um dia inteiro. E quando chovia, era aquela coisa, a gente ficava um, dois, três, quatro, cinco dias, a gente já perdia a data, não sabia se ia, se vinha. Mas, graças a Deus, hoje em dia está muito melhor. Eu sou prova disso, vivo aqui do caminhão praticamente, sustento minha família, meu filho e minha esposa. E aí